Na hora de voltar, faça-o com consciência Zé Carlos é o nome para nossa emergência Sargento dos bombeiros, pioneiro da cidade Zé Carlos sempre alerta, digo com propriedade 15193 já identifiquei, agora vou confirmar Sargento Zé Carlos, um novo caminho pra nossa Gaspar Ele é bombeiro, Zé Carlos é povão Conhece a cidade com a palma da sua mão É homem sério, justo e trabalhador É 15193, esse nome tem valor Ele é bombeiro, Zé Carlos é povão Conhece a cidade com a palma da sua mão É homem sério, justo e trabalhador É 15193, esse nome tem valor Zé Carlos 15193 Dia 7 de outubro, não esqueça Para prefeito, vote 15 Cleber Vandal e Rodrigo Otopvis E para vereador, vote Zé Carlos 15193 Na hora de voltar, faça-o com consciência Zé Carlos é o nome para nossa emergência Sargento dos bombeiros, pioneiro na cidade Zé Carlos sempre alerta, digo com propriedade 15193 15193 já identifiquei, agora vou confirmar Salento Zé Carlos, um novo caminho pra nossa Gaspar Ele é bombeiro, Zé Carlos é povão Conhece a cidade com a palma da sua mão É homem sério, justo e trabalhador É 15193, esse nome tem valor Ele é bombeiro, Zé Carlos é povão Conhece a cidade com a palma da sua mão É homem sério, justo e trabalhador É 15193, esse nome tem valor Zé Carlos 15193 Zé Carlos 15193 Zé Carlos 15193